A do GT é o equivalente a uma reforma política no Brasil, cara. O que a gente fez desde Belo Horizonte, nós temos uma coisa que é o seguinte, é igual a Constituição de 88, todo mundo quer ter o seu pleito, o seu gueto escrito no papel. Então o que aconteceu? Qualquer clube achou que uma maneira de garantir um lugar de poder era conquistar um GT. Então esses GTs são legais, mas não são legítimos. Talvez a gente tenha que ter uma certa coragem política mesmo, para dar uma topada no nariz da porra desse negócio, dessa grande demagogia que existe na coisa do Futura Viva, onde fica todo mundo, de uma certa maneira, defendendo territórios de poder que não significam nada. E a gente acaba convocando um cunhado de gente que não tem nem a honestidade de dizer que aquilo não significa nada. Eu não sei se vocês se lembram, mas na primeira reunião de Perinópolis eu cheguei colocando o meu posto à disposição, porque eu pedi dezenas de vezes a lista, pelo menos, de quem participou do meu GT, para eu ir atrás de cada um. Nem isso eu consegui. Eu tentei desesperadamente mandar e-mail para tudo, mas não tem resposta à disposição. É, você já entrou alguma vez na casa? Eu entrei dezenas de vezes, aquele site é um cunho, numa boa. Aquilo lá não dá acesso a nada. Sabe onde é que eu vou naquilo? Na reunião de março de 2010. Aquilo não me dá nada. Eu deixei dez mensagens lá. Alô, pessoal do GT Sustentabilidade. Eu preciso de apoio. Eu não sei com quem conversar. Nem a minha suplente, que é a Ariane Stinga, que mora lá em Natal, ela entrou no meu Facebook e não conversou comigo sobre o assunto, gente. Então, nós tentamos, dentro da comissão, criar as subcomissões e fazer delas algum ponto de apoio de trabalho, e criar aqueles nossos projetos de grupo executivo, que eu acho que era a melhor coisa que nós propusemos na comissão, fomos bombados por uma boa parte desses GTs que se acham territórios de poder e que não significa nada. O que impede que a gente caminhe, impede que coisas legítimas aconteçam. Então, eu acho que a gente tem que propor dentro das coisas do GT, visando uma reforma política. É, e dá gás para quem não conseguiu responder. Então, se você fizer uma provocação dessa, que os GTs que não comprovarem a sua existência, nós vamos entrar com o processo de cancelamento deles, de proposição de outros, e tem alguma coisa a acrescentar, vocês vão ver como é que vão aparecer as coisas. É isso mesmo. Fazer uma revisão dos GTs, como? Propor que quem não der retorno, a gente vai entrar com o processo para extinguir. Os GTs que não tiverem internacionais, que não tiverem nenhuma utilidade real, entendeu? Que eles vão ser cancelados. Podia fazer um edital, a comissão podia fazer um edital, um edital sem premiar. Um edital, assim, com critério para a gente saber que funciona. Porque daí também fica uma coisa assim, é só lista de e-mail. Não, mas o cara tem que fazer um relatório real. Acho que nós já temos uma vivência razoável para saber o que é que vai acontecer. Sem precisar de informações. Eu não estou conseguindo, não existe mais precisante para mim, informações também. Informações, 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 fotos, imagens. Isso aí, gente, pode trabalhar. O Pará não trazer para a comissão, isso é com o Pará, para a comissão e para o Pará. Vamos esfregar o tempo do nosso próximo. O sinfo não, o sinfo. Ó, você veja como a coisa é louca. O fato, por exemplo, vou usar o seu exemplo que você falou. O fato de eu parar, não conseguir postar na rede, trazer para a rede as suas articulações e essa coisa. E aí era uma coisa que não é só essa nota. 994117461, bem. A gente acompanhou, a gente divulgou, nós publicamos no site, o tema, a coisa e tal. Não, sim, mas a gente fez um, agora vocês fizeram três. Então, quando a gente, se pudesse ter esse retorno, o Pará perde, a rede perde, o pontão perde. Logo, a gente não tem informação. O circo, a rede funciona, mas o circo nunca se promotou. Como é que nós vamos fazer? Isso é que nós trazemos ele. Isso é diagnosticado, correto? Nós não estamos querendo limar, não. É somar, trazer. É, ó, isso é um diagnóstico conclusivo, né? Vamos fazer o diagnóstico. Não, vamos fazer o, vamos pedir o diagnóstico de resposta, vamos dar o prazo específico para a resposta e no pedido de diagnóstico nós vamos colocar exatamente esse diagnóstico que está sendo feito para comprovação das atividades dos GTs e para outras providências de cancelamento dos que estiverem inoperantes. Acho que a gente tem que cobrir o prédio. Qual a outra proposta? Qual a outra proposta? Isso, não, isso, isso, isso você faz o que a gente está fazendo, mas simplesmente seguiu o que foi, o que foi apontado. Porque quem não funcionou com o GT, porque o GT não é um jogo individual. Então seria o GI. Não, eu sou o GI, cara. Apesar de eu trabalhar para caralho dentro da comissão e no meu estado, em termos do que o GT sustentabilidade, certo é porque era a moda sustentabilidade. Tinha 200 pessoas na sala e ninguém me responde. Então essas pessoas estão comprometidas com o quê? Eu continuo comprometido com o mandato que eu recebi, mas eu não tenho uma interrupção. Por isso que eu propus, porque esse prazo já foi dado no passado, ele vai ser somente referendado, por isso que eu acho que eu sou. Eu estou querendo reforçar, para não parecer, com a defesa, mas eu não quero, só estou dizendo, para não parecer que está se rasgando o regimento, não está. Rasga-se o regimento, quem não funcionou com o GT, inclusive os seus foros estaduais, meu amigo. Se você não ocupou com sua cadeirinha, está vazio. Ora, será que eu posso, quer dizer... Não, não é isso, é lógico. Não fui eu que rasguei o regimento. Só que resolve isso. Não é a comissão que está aqui reunida, a ideia da comissão que está rasgando. O que está rasgando é quem não está atuando. É aquilo que não atuou. Eu quero que a gente resolva esse 30 dias. Quando fizesse esse questionamento, anexa o regimento que acaba... Só um instantinho, só um instantinho. Eu acho que a gente não deve particularizar isso com o GT temático, porque tem muito Estado que não tem fórum, não acontece absolutamente nada. Você tem que estar doado, para falar? Já acabei de falar isso. É isso aí, o Buda está falando isso. Vale inclusive para as suas queias. Vale inclusive para as suas queias. Vale para as suas queias. Olha, se os pontos não estão se reunindo, não estão trabalhando. Quer dizer, trabalhando, que eu digo assim, estão trabalhando, porque eu sei que não é fácil. Está lá, montar o seu projetinho, está correndo atrás, se às vezes é tão difícil. Isso está tudo acontecendo. A partir do diagnóstico, tivemos o diagnóstico, o Santini fez uma proposta, para a gente não perder a proposta do Santini. Para não julgar a criança com a água do balde fora. É, fez o diagnóstico, aí esse diagnóstico vai ser de dúvida, porque você teve uma fala mais radical, que foi a partir do diagnóstico confirmado, tal, 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 tal. Aí está, então, o Santini fez uma outra proposta, que só poderia ser refeito, porque daí vai ter uma questão que eu acho fundamental, que é saber, porque, onde que é o P, cada GT tem um custo, se a gente pensar, para o recurso que hoje a comissão consegue executar através do pontão, ele tem um custo, certo? Seria as passagens e tal. É, foi isso que eu já acho. Então, tirar a pessoa que não está, tirar a pessoa que não está, é isso que a gente vai descobrir, né? A gente vai tirar a pessoa que não está. Não, tirar o grupo, cara mesmo, é, tirar o que não está, que não tem, é, tirar o que não está. Aí, mas tem uma proposta do que se fazer com o diagnóstico ou recebe o diagnóstico e depois a comissão avalia esse diagnóstico, num próximo encontro da comissão, que possa ser em abril, e lá se delibera sobre isso. Não, acho que define alguém, foi isso que eu propus, define alguém. alguns de nós, um, dois, para olhar esse diagnóstico e emitir já o... Aparecer? Aparecer. Olha, aconteceu isso, 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 isso. Não, 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 essa parada é enorme. Não, 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 isso. Você conversa morto. Não, 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 não. Se for levar, se for levar isso para o Fórum daqui em dois e três, nós vamos continuar na mesma caca. Eu estou baseada no que a legislação está dizendo, que só o Fórum que pode explicar isso colocar já isso. Entrega um processo pra... houve uma rescisão de contrato, digamos aí, né? A rescisão foi de quem tem o fórum, mas ele não exerce nenhuma atividade. A gente pode não extinguir legalmente o custo de direito, mas a gente, o contão e a comissão passam a desconsiderar aquele GT. Exatamente. Na hora do planejamento, ele ainda existe na logística. Aí sobra... Isso sobra recurso pra gente continuar fazendo aqui. Exatamente. Por que ficar pensando, chamando quem não existe, quem não tem nação, né? Essa que é a proposta de ninguém, tá querendo colocar outra pessoa. Nós queremos... Não, colocar não pode colocar nenhum. Nós queremos é... Nós queremos é... Esse pai também ser vivo. A comissão, ela tem que ser mais... Essa comissão, ela precisa... A política das coisas, gente. Não é o Ministério da Cultura. Não, não, eu tô dizendo do ponto de vista... Aqui, Leiria, eu não tô dizendo do ponto de vista política. Gente, não, pera assim, eu vou precisar. Tá bom, mestre. Mestre. Tudo bem. A senhora vai pra... Vocês vão pra sei lá, né? Todos vocês vão poder. Vambora, gente. Vambora. 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 Para o Brasil tem algumas outras coisas que a gente precisa encaminhar. Vamos tentar escrever e dar uma reunida amanhã para a gente pelo menos voltar os encaminhamentos. Vamos tentar...